Ababó, pegador, né? Tu é doido, né? Isso aí, rapaz. Onde ir? Baitona que não rola, não. É isso aí, velho. Aniversário é 301, porra! É. O que foi, cara? Sei lá. Calou da porra. O que foi? É a música? O que foi? Não é homem, é porra. É doido, né? Isso aqui é... Paraíba, bota igual a filha do nó. Beleza. Me dá homem. Opa! Você bebeu aí? Não, tá tomando. Ô, DJ! Ô, me cala, me cala, fiquem à vontade. É isso, DJ! É só um dia tudo, DJ! Não, eu não, eu não, eu não, eu não. Ha, 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 ha. Eu falei! Eu falei! Esse é desgraça. Já acontece! A CIDADE NO BRASIL